Eu vi ela dançando sozinha, ela chamou na para pra dançar Na para, na para, na para, na para, na para de dançar Na para, na para, na para, na para, na para, na para Eu vi ela dançando sozinha, ela chamou na para pra dançar Dação que você para, chama na pressão, é nem forrer É a pegada mais grosso